E aí gata, vocês quartam na sua diglepã? Cala a boca! Mal posso esperar pra descobrir novos pokémons! Por isso vou garantir de não passar na frente de ninguém enquanto... Olha cara, eu não quero batalhar contra ninguém! Ah não, não! Eu só queria te dar uma nova técnica legal pra você ensinar pro seu pokémon! Se chama voar! Basta ensiná-la a qualquer pokémon voador e você vai poder voar pra qualquer lugar que quiser! Então tá dizendo que se eu ensinar isso pra um pokémonzinho bem pequenininho, eu vou poder voar nas costas dele ou algo assim? Pokémons são capazes de qualquer coisa, mas que idiota babaca do caraca! Tá bom, agora finalmente posso começar a minha... Uou, que porra é essa? Ah legal, um pokémon selvagem! Monkey, um pokémon extremamente raivoso! Viz dizer macaco? Monkey! Não, tá na cara que aquilo é um macaco! Monkey! Tanto faz! Você já era macaco! Monkey! Monkey! Pikachu! Tá legal, Pikachu! Use ataque rápido! Pika! Tá legal, macaco! Monkey! Cala a boca! Tá legal! Você é meu! Cacete! Não vai escapar dessa vez! Uma hora você tem que se cansar! Tanto faz! Eu nem queria você! Aquele macaco pode ter testado a minha determinação! Monkey! Mas eu não vou deixar que isso me desencoraje de ir! Tomara que não seja merda de outro macaco! Monkey! Uau! Esse calangão não pode escapar! Vai, Pikachu! Use o ataque AK-47! Pikachu, Americano! Pi-ca-! Story na humana era em sua casa! Pika! Pichá, tch psychology! Um dó, 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 um dó! Tá legal! Passa uma pic tales na�artenãthat! Aí, seu pelasaco, eu quero uma revanche Ah, cacete, Charizard, sai agora Charizard, tira a gente daqui, use fuguar Mas você tem asas, não é como se eu estivesse tentando ensinar um macaco idiota Uh, PJ vai com tudo Pra ver os bloopers desse vídeo e mais, cliquem no link da descrição abaixo Rápido, usem o ataque e se inscrever clicando no botão amarelo Se por acaso essa música te deixar animadão por mais de 4 horas seguidas É bom você procurar o seu médico, hein Isso é bem ruim, aconteceu comigo uma vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau